Música Apresentação da São Clemente Boa noite Salgueiro Uma hora só, olha só Boa noite Salgueiro Boa noite Salgueiro Boa noite Salgueiro Em nome do meu presidente Renatinho Nossa primeira dama Sueli Feliz aniversário, muitos anos de vida e saúde Queria que todo mundo jogasse a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima, joga todo mundo Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima Vamos passar a energia, energia Energia Nosso casal de mensal e porta-bandeira Nossa rede de bateria Sabe por quê? É a São Clemente A mais bela arte o samba me deu Fiz da São Clemente O retrato fiel Os treços mais finos com as bênçãos de Deus Deslizam no meu A mais bela arte o samba me deu Fiz da São Clemente O retrato fiel Os treços mais finos com as bênçãos de Deus Deslizam no meu É a São Clemente, Maré Meu Deus É a São Clemente É o som do bem É o som do bem É o som do bem É a São Clemente É a São Clemente Canta a Zona Sul, canta a Zona Sul, canta a Zona Sul! A mais bela arte o samba me deu, Viz da sofrerente o retrato fiel, Os traços mais finos com as bênçãos de Deus, Reslizou no meu papel. A mais bela arte o samba me deu, Viz da sofrerente o retrato fiel, Os traços mais finos com as bênçãos de Deus, Reslizou no meu papel. Vender, convidei, entender, Pra pintar o desfile do meu carnaval, A arte meu clássico inteira, No Brasil com o meu papel. Dom João, tem nove espaços da inspiração, E faz o rio a francesa, E quer os pilares do céu. Rebordurando a exuberante natureza, Onde em toda forma se mistura, É a força, é a força, é a força! É a força da mata, salve São Sebastião, Onde eu agite encontro o povo, A beleza desse chão, E no tom, a nequitude, E no índia, a atitude, E no esplendor de uma nação. É a força da mata, salve São Sebastião, Onde eu agite encontro o povo, A beleza desse chão, E no tom, a nequitude, E no índia, a atitude, E no esplendor de uma nação. Ao ver a minha obra na avenida, É membro dos artistas imortais, É a facilidade toda ouvida, A arte dos sabonjos, Onde eu agite encontro, 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 A mais bela arte, O samba me deu, Diz da São Presidente, O retrato fiel, Os traços mais finos, Com a atenção de Deus, Deslizou pro meu papel, A mais bela arte, O samba me deu, Diz da São Presidente, O retrato fiel, Os traços mais finos, Com a atenção de Deus, Deslizou pro meu papel, A mais bela arte, Diz da São Presidente, Com o que dever, Diz da São Presidente, Capitar o destino, E do meu carnaval, A arte, A mais bela arte, A mais bela arte, O mundo é do bom, Bom João, Bom João, Em anos está a sua respiração, E vai do rio a princesa, E que nos finalizou saber, Que é bom do rio, A jovem de natureza, Onde toda a nova vida estuda, É forçada amada, É forçada amada, Sabe o seu sabateão, Onde a artista, Enquanto o corpo, A beleza desse chão, Que é bom do rio, 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 É forçada amada, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL